Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com The Witcher 3 mais uma vez, portanto pula Geralt, pula Geralt mano Não, 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 não é o Geralt galera, quem que é aqui? É a Ciri, isso mesmo galera, eu quis trazer esse gameplay pra vocês com muito cuidado, muita cautela Porque eu tô tentando focar de um jeito que eu não quero dar spoiler, tá? O spoiler que você vai ter aqui, não nesse episódio porque eu não sei exatamente o que vai acontecer, é mínimo Então eu tô tentando fazer de um jeito que vocês não sintam muita essa questão do spoiler, né? Porque muita gente vai querer jogar e eu recomendo altamente esse jogo aqui que superou todas as minhas expectativas Nós temos aqui a Ciri agora, que é praticamente uma filha do Geralt, pra quem não... Muitos de vocês devem ter assistido gameplays do início do jogo que eu não quis fazer, né? Mate os lobos, que eu não quis fazer o gameplay porque muita gente já tinha feito antes do lançamento e eu preferi buscar muito mais a parte da exploração Mas vamos lá, a Ciri tá rebolando bonito aqui e ela é diferente do Geralt, ela não é uma bruxa ainda, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, ela não tem nenhum sinais Deixa eu ver como é que ela tá aqui Nossa, velho, ela deu uma travada muito bizarra aqui Opa, parece que ela tem um poder aqui muito do escroto, porra, legal, velho Eu não sabia que ela era assim, na verdade ela é super poderosa, né? Não é à toa que, na verdade, não quero contar pra vocês o que tá acontecendo Por um motivo que eu não vou contar, o Geralt tá atrás da Ciri E ela é muito... Pelo jeito, ela é bem, bem mais ágil do que o Geralt, velho Bem mais ágil, eu falo Geralt, a maioria tá falando Geralt aqui Ela sempre foi Geralt em inglês Pode descer Olha, ela não tem um olho de... de Witcher, deixa eu ver Não, não tem mesmo, cara, ela tem um olho verde comum Não tô comum E ela tá meio que procurando ajuda Eu posso ser um pouquinho mais prepotente, mas ela também é uma menina, velho Vamos ser gentis Sim, mas só um pouco, como você Isso quer dizer que... você sabe aonde ir? Não muito, ainda não Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada Ela tá coberta de sangue, né? Tavam perseguindo ela Ahn... Onde você mora e por que você está aqui? Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe Ele me disse pra seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse Ele disse que esperaria Então comecei a descer pela trilha Só que veio uma borboleta Corri pra pegá-la e me perdi Ah, tá Você se lembra de como chegar em casa? Ou por que você seguiu a trilha de doces? Não, seria muito ridículo perguntar isso Você e seu pai Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas Então precisamos ir para o leste Vamos Vou te levar até em casa Experiência E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta Não podemos ir pra casa Por causa do rei dos lobos e sua matilha Não tenha medo, eu te protejo Mas rei dos lobos? Não há reis entre os lobos Tem, sim E você já ouviu? Sim Quer dizer, não De trás de uma árvore Ele era gigante Com os olhos imensos e presos colossais E era horrendo demais Será que é um lobisomem? Não tenha medo, eu protejo você Você está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso Assim como os reis Vamos Eu te ajudo a subir Opa Beleza, então Siga Gretka Na verdade a gente nem perguntou o nome dela, né? Eu queria ver se dava pra apilhar os lobos que eu deixei lá Nossa, olha o que ela fez, cara Eu fui pular A mulher deu umas Virou o Mogli aqui Meu Deus do céu Calma, calma Ah, bom E ela pula realmente mais alto que o Geralt também, eu acho Vamos dar uma olhada aqui Só nos lobos que eu pilhei E na história mesmo Eu tô com Tô pilhando, mas não tem nada O mapa é esse aqui que eu tô, tá? Já é o segundo mapa Vou mostrar pra vocês A gente saiu daqui de Pomar Branco E veio aqui para Velen Terra de Ninguém E é a Terra de Ninguém Porque é assolada por uma guerra O pessoal, tá todo mundo passando fome É uma merda Não tem Não tem Um clima propício pra plantar também É tudo muito difícil E esse é o segundo hub do 5 Que nós temos de exploração aqui Uma coisa que eu tô ainda sem saber E que eu queria confirmar com alguns de vocês que já jogaram É o seguinte Quando a gente tá em Pomar Branco A gente não consegue Pô, eu quero Quando a gente tá em Pomar Branco A gente não consegue sair de Pomar Branco Em game, tá ligado? A gente só consegue Sair pra cá Se for Pela trilha Na verdade Pelo Fast Travel Então eu queria saber se agora já dá Porque Pomar Branco É apenas o prólogo, né? Eu tô pegando aqui Mas pelo que eu tô vendo Essa luteada não Rápido Esconda-se Que impressão Minha life dela voltou, cara Deixa eu ver como é Olha, ela tem Engraçado, cara Quando ela volta É isso mesmo? Então é como Tipo assim O Vieron está conversando Com uma pessoa Que tá falando Da Silvia Então eu acho que a gente Me preocupa muito Com o life dela Não tem muito o que fazer Deixa eu ver se eu consigo fazer Um outro atajo Peraí Eu vou matar primeiro Esse lobo Eu não consigo não E na verdade também Estou perdendo o life Eu vou me matar Beleza Pena que ele não dá XP Deixa eu ver como é que estamos de XP Quando a gente aperta O start aqui Na verdade Não acontece nada A gente não consegue ver Nada do Geralt A gente tá com ela agora Ela tá falando do Geralt O pai dela Na verdade Eu não vou falar, cara Sei lá Ela não é filha do Geralt Mas é uma filha adotiva Do Geralt Como se fosse assim Geralt que tomou conta dela Será que é o pai dela? Tá em forma, menina Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ela aprendeu a rastrear Com o grande mestre Geralt Vamos ver a cabeça Nossa Nossa, velho Nossa, velho Que isso Mordido pela língua Será o tal lobisomem? Perna Ela não podia pensar um pouquinho mais baixo Pra menina não ouvir, não? Barriga Vejamos O fígado sumiu O que você está mexendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadastros estão amarrados? Então, recapitulando Parece que o rei dos lobos não é inventado Tirando o fato de que ele é um lobisomem Imaginei O que aconteceu com ele? Ele sofreu uma queda Hum, é claro O rei dos lobos pegou ele Hum, onde é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o rei dos lobos encontrar a gente? Boa pergunta Não tenho prata Mas sei preparar óleo para a lâmina Óleo? Que nem aquele feito de coisa? Não Um óleo muito mais especial Feito com cebo Acônito Pequena cicuta E fígado de lobo O rei dos lobos sentirá uma dor horrível demais Você é inteligente Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai Foi meu tio Tio Vesemir Beleza, olha só História de Sírio Rei dos lobos atualizada Eu espero que eu ganhe XP com o Geralt Por estar fazendo isso daqui, tá? Mas vamos lá A primeira coisa é obter cebo A gente pode continuar seguindo ela Parece que tem algumas ervas aqui Deixa eu ver se ela tem sentido de bruxo Não tem Realmente ela não é uma bruxa ainda Ela não sofreu as mutações para virar um bruxo Já temos dois acônitos Peguei outra Bom, vamos seguindo ela E no caminho deve aparecer coisas Provavelmente o lobo também Os lobos para a gente pegar o fígado dos lobos É, eu imaginei, né? Esconda-se Rápido Eu pensei Enquanto o life dela volta fora de combate Então Ela não é Nem um pouco Quem está acostumado a jogar com o Geralt Vai saber que tem uma diferença grande aqui, velho Estou bem na força, né? Porque Ela é muito rápida Mas a força, ela fica muito Dá muito a desejar, velho Além do mais O Geralt tem os sinais, né? Eu mato esses lobos aqui Por um hit Hoje em dia Isso porque eu estou no level 5 ainda E olha que eu joguei umas 10 horas nessa porra Eu estava preso ali dentro Morreu? Como é? Os pais gostaram de enviar seus filhos para seguir os doces Você cortou eles para valer O rei dos lobos ficará zangado O rei dos lobos ficará zangado A barriga está coberta de sangue Foi aberta por garras Não foram lobos que fizeram isso Acônico, mas aqui não é acônico Olha, era acônico sim, ótimo Então Certo, estou com tudo Agora preciso achar um lugar Onde possa acender uma fogueira E preparar o óleo em paz Vamos ver onde que ela vai fazer essa fogueira, né? O que é que você está fazendo? Engraxando a minha espada Ah, deve ter feito óleo, né? Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir Vamos segui-la Como se ela estivesse levando a gente lá para o rei dos lobos Mas eu acredito que não Tem mais alguma coisa aqui? Como é? Nada ainda, velho Vamos, a gente vai continuando seguindo aqui Vamos, minha filha Seguindo, na verdade eu não estou seguindo ela Ela que está me seguindo praticamente O leito do rio Ela veio pelo lado, obviamente Sério mesmo? Você vai botar a menininha para ir na frente? Vamos ver se dá para a gente ir no rebolado dela É, não deu muito, mas tudo bem Está com medo E você? Não Estou ouvindo um barulho de lobisomem Essa porra com certeza é um lobisomem Será que a gente vai ter que matar um lobisomem com ela? Se fosse só o lobisomem, beleza Mas se tiveram em outros lobos Vamos lá, rei dos lobos E o lobisomem tem uma peculiaridade Eu já matei um lobisomem, eu dois, com o Geralt Por que que... Bom, vamos lá Vamos tentar matá-lo Só com isso, velho Ela, ela... Esse lobisomem é um bote Fracote Já era Nossa Eu arregacei o Edu Tudo bem Não é porque ele é fracote Mas provavelmente o óleo está fazendo uma diferença grande, né? Com o Geralt foi bem mais difícil E o lobisomem se regenera muito rápido Talvez o óleo não impeça essa regeneração Nunca vi nada como isso na vida Menina Pode sair agora Vamos Mais uma vez a voz do Vingador ali, né? Do Scooby-Doo Precisamos chegar até a vila Nós encontramos um cadáver na floresta Não sei se eu preciso falar isso pra esse cara Não, vou falar Você teve sorte por termos vindo por este caminho Encontramos alguém com bem menos sorte na floresta Deve ser o Yarrém A gente estava voltando de Centro Bosque Quando a besta atacou Conseguem fugir, mas o Yarrém Quanto a pequena Nenhum detalhe E nos poucos momentos que a dublagem Eu achei que não combinou nada com o cara, velho O... Pra quem não sabe O Orlando Eu esqueci o nome dele agora O dublador do Scooby-Doo Ele está com 90 anos mais ou menos E dublando em alto nível Mas esse cara realmente É muito mais jovem do que a voz Então, não sei Ela já está meio debilitada, né E agora fica a pergunta Se eu não tivesse tomado nenhum hit do lobisomem Isso era perfeitamente possível E eu fui muito pra cima Porque eu vi que estava muito fácil Se eu não tivesse tomado nenhum hit Será que ela falaria isso? Fica aí no ar Ou ela estaria tranquila Vamos lá, carregando E eu não sei se a gente vai voltar Pro Geroch agora, né Vamos ver Nossa, velho Olha o tamanho desse load Eu não vou editar não Porque eu quero mostrar pra vocês Quando a gente morre aqui O load faz a gente Não querer morrer mais nunca Porque demora muito Pra você voltar pro jogo Vamos ver Hum Não vou falar Quem acreditas ter trazido até mim Aquela não é minha filha E a pequena? Também não, merda Acho que eu reconheceria minha própria filha Ela pode não ser sua A mais velha Mas você tem que admitir Que há certa semelhança É espantoso E aí, alguma chance De eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito copo Suma daqui Antes que eu solte os cachorros Atrás de ti Gostaste do ensopado? Hum Muito bom Obrigada Eu não comia... Percebe-se Que bom que gostaste Pedir que te preparasse um banho Para quando terminares de comer E dormir um pouco Te faria bem Gretka está no aposento Atrás da lareira E tu no quarto de hóspedes Do lado oposto ao da cozinha Obrigada Eu... Come Conversaremos quando tiveres descansado E... Beleza Eu acho que Quando deu essa tela branca aí agora Com certeza a gente vai voltar para o Geralt Ele está contando a história Que a menina fica assim Ele teve aí E... Ah... Essa história fica para outro dia Bom galera Eu vou... Ah... Eu não... Para justamente Para deixar vocês na curiosidade aí Eu não quero realmente Spoilar nada Vocês não sabem quem é este homem Vocês não sabem O que ele está conversando com o Geralt E não sabem Por que ele está contando isso para o Geralt Eu não vou fazer mais spoiler Eu não quero fazer spoiler Já foi uma parte meio que spoilada Essa parte da Siri E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Foi bacana Um gameplay diferente aí Do que o Geralt Mas o próximo provavelmente Será com o Geralt aí Mais exploração Mais dicas Mais crafting Mais habilidades Vocês vão ver muita coisa boa aí Nesse jogo Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais E adiciona no Facebook E a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noose no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí